O, 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 o Isa, que 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 você tá subindo, te lembra aí, homem? Agora, agora descobri de onde é que o Cícero tirou o negócio, homem. Jesusito. Cacilda. Faz o que, uns 20 minutos que nós temos de tunas? Vamos lá, ciclismo e resistente. Vamos lá, Adrianópolis, voltar a outra história. Ó, 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 a inspiração do homem. Show, vambora. Impressionante. Senhor, peda. Chegamos. Bora subir. Bora. Cansou, Isa? Nada, só repondo os líquidos aqui pra nós voltarem, né? Regenerativo, né? Regenerativo aí, os gente tá indo e tá bom. Que pariu. Obrigado. Não dá pra convidar os homens. O Pedro era só até Bocaiú, o cara quer vir pra São Paulo, pô. Aí, ó, ó. Tá bom, agora vamos, vamos. Chega de história e vamos embora. Bem-vindo, Adrianópolis. Voltar pro Pilarzito. De Uiza pra Piracuara. Bora.